QR Code será utilizado nos estacionamentos públicos de Palmas, no Tocantins. O QR Code é um código bidimensional sucessor do código de barras. Eles foram colados no chão em cada vaga recentemente pintada pela empresa concessionária. Cada motorista poderá fotografar com o celular o código e o próprio celular ajudará na localização posterior do carro. Este recurso é muito utilizado em grandes shoppings. Eu fico por aqui, Fernando Hessel de Palmas, Band Jornalismo com Credibilidade.